Oi Patricinha, cheia de marra, curti em linda e cinderela Primeira vez que tá indo, curti um baile de favela Arromada, perfumada, já tá pronta pro caô Mas quando subiu o morro, ela logo se assustou Viu tanto bico pro alto, falou pra amiga vambora Cabendo em que viu a cena, de longe gritou na E morador, e morador, tá tranquilo, pode ficar de boa Quem tá administrando é a boca, tá ligado? Calma, 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 calma Calma amor, calma, calma, calma Calma, relaxa novinha, não apavora Calma, relaxa novinha, não apavora Tu vai dançar pra bandido, em cima de uma pistola A pistó, 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 em cima de uma pistó Rapaz, essa é a tropa do santão, que vai te tacar com o fute Essa é a tropa do santão, que vai te tacar com o fute Ela joga a choca, joga a choca, joga a choca pros cria da boca Ela joga a choca, joga a choca, joga a choca pros cria da boca Ela joga a jota, joga, ela joga a jota com os trias da boca Chega na cavela com o Jorge no cú Baixiga rapaziada, que é da buceta com os trias da boca No cantão da madrugada, então roça xereca na PT Cai no labirinto que nós te amass Ela quer o DJ cabelinho, que ele só lança pedrada Sai no labirinto que nós te amass Ela quer o DJ cabelinho, que ele só lança pedrada Sai no labirinto que nós te amass Cai no labirinto que não te amassa Ela diz o DJ Cabelinho Que ele só lança pedrada Oi Patricinha, cheia de marra Cuchilinho de cinderela Primeira vez que tá indo Curti um baile de favela A rumada, perfumada Já tá pronta pro caô Mas quando subiu o morro Ela logo se assustou Viu tanto bico pro alto Falou pra amiga vambora Cabelinho que viu a cena De longe gritou na hora Eu morador, eu morador Tá tranquilo, pode ficar de boa Quem tá administrando é a boca, tá ligado? Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, relaxa novinha, não apavora Calma, relaxa novinha, não apavora Tu vai dançar pra bandido Em cima de uma pistola A pistola, a pistola, a pistola A pistola, a pistola, a pistola A pistola, a pistola, a pistola Em cima de uma pistola Rapaz, essa é a tropa do santão Que vai te tacar com o fute Essa é a tropa do santão Que vai te tacar com o fute Ela joga a chota Joga a chota Joga a chota Pros cria da boca Ela joga a chota Joga a chota Com os cria da boca Chega na favela Com o chote no cu Baixiga rapaziada Que é da louceta Com os cria da boca No cantão da madrugada Então roça a xereca Na PT Cai no labirinto Que nós te amass Ela quer o DJ Cabelinho Que ele só lança pedrada Cai no labirinto Que nós te amass Ela quer o DJ Cabelinho Que ele só lança pedrada Cai no labirinto Que nós te amass Ela quer o DJ Cabelinho Que ele só lança pedrada